A gente terminou faz tempo Mas ela não se conforma Sério eu não entendo Essa minha vida é um tédio No Facebook bloqueio Mas adiciona na outra conta Sério eu não entendo Devem dar de usar Toda hora me ligar Igual a tua minha vida Se tu tens o teu pragar Falta um quanto em landerna Pra tá claro minha mana Que eu tô bem com a minha mana Por favor supera Me tira da cabeça Que eu tô bem com a minha miunda Ele embora minha tropa Por favor supera Não me puxa a minha miunda Nossa calcita com a minha vida Foi difícil conquistar Eu tô bem com a minha vida Mas miúda para Devem dar de usar E dar de usar Toda hora me ligar Qual a tua miúda Se tu tens o teu pragar Não me atrai Não me atrai com a minha vida Faltou quanto em landerna Então Pra tá claro minha mana Então Que eu tô bem com a minha vida Que eu tô bem com a minha vida Que eu tô bem com a minha vida Por favor supera Por favor supera Mi tira da cabeça Que eu tô bem com a minha miunda Ele embora minha tropa Por favor supera Não me atrai com a minha miunda Não me atrai com a minha vida Não me atrai com a minha vida Não me atrai com a minha vida Foi difícil conquistar Toda hora quem sabe Pra onde eu tô Pra onde eu tô Pra onde eu tô Com quem eu tô Tu vai superar minha onda Eu sei que tem alguém Por ali que te ama Tu vai superar Por favor, superar Me tira da cabeça Que eu topei com a minha miuda Ele mora minha tropa Por favor, superar Não me puxa a miuda Nostra cauta cuia Fui defesa conquista Toda hora que ele sabe Onde é que eu estou Onde é que eu vou Com quem que eu estou Tira bíblia O teatro que visga